A CIDADE NO BRASIL Tchau, filhão. Tchau. Tchau, filhão. 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 Posso orar com você? O que é, Martinha? Vai querer falar com Deus sobre mim, é isso? Se Deus é tão onipotente e oniscente, assim não adianta falar nada que a gente já me conhece muito bem. Ele não vai querer me ajudar. E outra coisa, não é uma oração que vai levantar o meu humor. Você não entende, Martinha. Foi um deslize, cara. Um deslize. E pá, acabou. Acabou a minha vida. O teu Deus, cara, o teu Deus me condenou. Parece que o que você não está querendo entender, Tony, é que somos nós que fazemos as escolhas erradas. Depois queremos colocar a culpa em Deus pelos resultados. Não existe condenação, meu amigo. E sim, consequências. E eu não estou tentando te converter a nada porque eu preciso de Deus tanto quanto você. O que eu estou querendo fazer aqui é compartilhar contigo o que eu faço para deixar o meu fado mais leve. É só isso. Desculpa, Martinha. Desculpa. Estou perdendo a cabeça há muito tempo longe do meu filho. Eu não sei como lidar com essa situação, cara. Por que você não aproveita esse tempo para se reaproximar dele? Tenta criar um relacionamento de verdade com ele, Tony. Sabe, abre seu coração. Fala que você está arrependido por todos esses anos que você esteve longe. Seja sincero. Você realmente acha que eu devo ir? Eu tenho certeza. Vai lá. Você está precisando de umas férias, meu amigo. Você está precisando de um relacionamento de verdade com você. Você está precisando de um relacionamento de verdade com você. E aí? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Ó, é... Obrigada. É, eu tava fazendo umas traduções em francês. Eu sou tradutora. Trabalho em casa. Olha, que interessante. Eu não sabia. Você quer entrar? Olha, se não for incomodar, eu gostaria, sim. Claro. Vem aqui. Dá licença. Dá licença. Fica à vontade. Senta. Você quer beber alguma coisa? Um chá? Uma água? Olha, um chá. Um chá parece uma boa opção. Tá. Vou preparar. Obrigada. É? Um cheá foi? Um cheá. O que é isso? Vocês são religiosos? Sim. Vocês? Não. Isso é um problema? Não. De forma nenhuma. Eu acho que... Que se Deus existe... Ele não ama todos da mesma forma. Por que que você diz isso? Veja você. Tem uma... Uma casa boa. Uma família boa. Um filho saudável. Acho que realmente tem alguém lá em cima que se importa com você. Sabe, Sara... O que eu vejo é que... Cada um de nós tem um propósito diferente na vida. E por isso... Cada luta é diferente. Cada um de nós tem a sua. Mas eu creio... Eu sinto... Que Deus ama... Cada um dos seus filhos da mesma forma. Ana... Não me leve a mal. Eu não quero parecer ofensiva... Mas é que os últimos anos foram muito complicados. Desde que eu soube da doença no coração do Tito... Tem sido complicado. Tem que vê-lo privado de coisas simples. E... E também... O olhar das pessoas... De piedade... Me irrita. É... Eu imagino... Deve ser... Deve ser mesmo muito difícil. Você acha... Que Deus castiga as pessoas? Não. Ele deu a vida por nós, Sara. Foi castigado no nosso lugar. Bem, pessoal, está chegando a Páscoa. E isso quer dizer... Que a gente precisa ensaiar a nossa música, né? Legal, legal. Mas antes, eu tenho uma pergunta. O que significa Páscoa? Quem fala pra mim? Coelho de chocolate. Tito, é mais que isso. Páscoa significa libertação, salvação e arrependimento. Não é a história de um coelho, mas a história de um cordeiro que simboliza Jesus. Ana... Eu... Eu preciso terminar aquele serviço. Claro. É... Eu também preciso... E eu estou cheia... De coisa pra fazer. Desculpa. Mais uma vez, obrigada. Não por isso. Eu posso te fazer um convite? Eu posso te fazer um convite? É que assim, amanhã a gente vai ter uma reunião, né? Na minha casa, com amigos e... Eu ficaria muito feliz se você e o Tito viessem. Ah... Não sei. Bom... Pensa, né? Se não for atrapalhar, assim... É uma reunião que a gente faz com amigos toda semana lá em casa. E... Realmente, seria um prazer... Receber vocês no nosso pequeno grupo. Tá bom. Tchau. 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 Boa noite, Martin. Tudo bem? Eu... Ainda não estou certo que é o melhor a ser feito. Tony, pensa no seu filho. Cinco anos é muito tempo. Acho que ele merece isso, né? Ó... Tem isso aqui pra você? Quando sentir um tempinho, dá uma olhada. Que que é isso? Um amuleto? Acho que eu vou precisar de um. Não é um amuleto, mas vai te ajudar se você se permitir. Obrigado, Martin. Obrigado. São só alguns dias e eu logo estou de volta. Vai tranquilo que vai dar tudo certo. Lá e aqui. Boa viagem, meu amigo. Boa viagem... Ó, fica assim, ó. Ué, quem será? O Pedro, nós temos um trabalho. Hum, vou lá. Põe logo o Pedro. Não é o Pedro. Quem é? Sou eu. Ei, eu sou eu. Ei, eu sou eu. Vejam ó, vix compete. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto